Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes E eu tô aqui pra mais um vídeo Mano, no estilo vlogzão mesmo, mano Por quê? Porque eu não ia vir pra casa, gente Eu ia vir direto pra casa do mozão, né Mas, mas, contudo Todavia, porém, eu falei tudo errado Mas Chegou uma caixa misteriosa Vocês tão vendo ali Não, na verdade o título já disse, né, mano Ou será que não? Chegou o rocks que eu comprei Nesta mega promoção que eu vou mostrar pra vocês Olha aqui, mano Promoção Semana Player 2 Da Rocks Que nada mais é que compre um pote de 40 doses Tipo esse aqui e leve dois copos, mano Então, ó, aqui a moção do dia dos namorados Play, play Enfim, gente, eu comprei E chegou, então usa o meu cupom Nessa promoção, cupom Grafanunes, 15% desconto E eu vou fazer uma surpresa pra Duda com Rocks Energy, mano, eu aproveitei aqui, ó Chegou Olha só, mano Ela falou nos vídeos Pra quem não viu os vídeos Vai ter uma playlist aqui Só de vídeos da Rocks Que ela queria muito O de Birdie Cake, né Que é o bolo de aniversário, mano Então eu peguei o kitzinho Essa coqueteleira linda aqui, ó E O Birdie Cake E já garanti também Uma outra coqueteleira Então Saiu duas coqueteleiras Ou melhor, eu comprei um pote E ganhei duas coqueteleiras, beleza? Esse aqui vai sair um box no canal, mano Então Watermelon Sugar Enfim, mano Vai sair esse aqui O dia que eu experimentei Tá lacradinho Esse aqui é pra outro vídeo Então fica ligadinho no canal, mano Eu comprei até uma sacola aqui, mano Sacolinha preta A gente vai botar aqui, ó O de Birdie Cake Não, não Olha só, mano Antes de mais nada Olha o estilo da pessoa, mano Bulls aqui, ó Bulls Mano, isso aqui Tá muito curto, mano Tá muito curto Mas enfim, gente Só pra lembrar, mano Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Mano, vem comigo Vem com a Roxy, mano Vamos ajudar a ajeitar isso aqui, ó Bonitamente Esse aqui é da Duda Mozão Esse aqui também é da Duda Esse vai ser o kit dela, mano Eu ganhei, né Comprando, lembrando, gente Lembrando Compre um pote E ganhe dois copos, mano Foi o que eu fiz Só que essa aqui vai ficar pra mim, mano Essa aqui vai ficar pra mim, gente Essa aqui a gente se deixa aí O dela é esse kit bonitinho aqui, ó A gente vai botar aqui, ó Isso aqui veio com a Roxy, tá, mano? Muito bem embalado, por sinal A gente prepara assim, ó E ela vai ter que Vai ter que responder pergunta, mano Antes de ganhar esse presente Maravilhoso da Roxy, mano Por isso eu peguei a sacola preta Pra ela não descobrir o que é, mano A gente bota um durex aqui, ó Ela não vai saber, beleza? Então, cortou Meu Deus, meu cabelo tá muito feio Olha a máscara na coisa, né, gente? Enfim, galera Acabei de chamar um Meu Deus, mano Esse bagulho ficou muito forreco aqui, mano Isso é louco Mas enfim Acabei de chamar um Uberzinho aqui, ó Pra ir pro Mozão Vou, né? Como eu falei Entregar isso aqui, né, gente? A gente tem que entregar Enfim, mano Me desejem sorte Se duvidar Eu mostro alguma coisa no Uber aí Mas eu acho que com o meu celular Porque eu não vou tirar a câmera, né, mano? É um perigo Mas enfim Então deixa muito like E, gente Bora lá Bom, pessoal Eu já tô aqui com o mojão E eu tô aqui com isso aqui Vocês sabem porque eu falei antes Mas pra te ganhar, amor Peraí, deixa eu filmar aqui Você vai ter que responder duas perguntas Primeiro, tenta adivinhar o que que é isso aqui Uma sacola preta Não sei o que Parabéns, você quer Não, brincadeira Vou ter que dizer duas coisas Uma coisa é que tu falou que queria Tu gravou um vídeo e falou comigo que queria Eu quero muitas coisas Você não lembra? Bem de... Não, também não estamos nesse nível aí Não sei, eu vi que eu consegui me ver a mente Tudo que a gente gravou junto Você até falou que ia dar errado Aí, ó Já lembrou E agora a pergunta que vai dizer o coisa é Qual é o melhor energético do mundo? É a Rox Abra Ai, aquele que eu adorei Tchan 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 Ai, que lindo O kitzinho do birthday cake Ai, que lindo Você nem chorou no vídeo pra ganhar Ganhou duas rodinhas Ganhou o kitzinho E o resto é papel Adorei Papel da Rox Muito obrigado Muito obrigado a eu Eu, que é o meu namorado Vou mostrar Olha ali Quarenta Vai ser eu de Buddy cake Quarenta dólares Mostra a coqueteleira Eu adorei Tô com a coqueteleira Quase que eu não te dou Quase que eu pego pra mim Enfim, esse é o dia do namorado Ela agradeceu a Rox Vocês viram, né? Não agradeceu eu Eu que sou o namorado Tá beleza Mas enfim Mozão, era essa esse prêmio Quer ajuda aí? Quer ajuda aí? Ah, não Enfim Chupa Chupa pra mim Então era isso, gente Missão cumprida Mozão tá com o kit da Rox E lembrando Tá rolando promoção Player 2 Até o dia dos namorados Então corre lá Comprando um pote Tu ganha Duas coqueteleira Então era isso É um recado, mozão Adorei presente Fui